É verdade que ele não se lembrava de você quando te viu? Não, e se eu não tivesse falado o meu nome, ele nem ia saber com quem estava falando. Ah, eu não posso acreditar. Eu acho que você deve estar exagerando. Eu juro que eu estou dizendo a verdade. O Damião não é mais o mesmo que você e eu conhecemos. Mas é claro que não. O Damião já é um homem. Ah, tá, e eu sou uma mulher. E nem por isso eu esqueci o rosto das pessoas. Ah, Elis, eu acho que você imaginou que ia acontecer uma coisa maravilhosa quando se encontrassem. E eu não sei que talvez o Damião ia chegar e chorar rios de lágrimas ao te ver. E ia te abraçar muito, muito forte até você perder todo o ar como acontece nos filmes, não foi? Ah, e assim? Isso mesmo, você tem toda a razão. Mas olha, eu não vou me sentir mal por causa disso e muito menos eu vou ficar deprimida. Além de mais, a gente só era amigo e isso foi quando a gente era criança. Todo o resto é uma simples fantasia. Foi só falar sobre o Damião. Não, 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 não me diz isso, não me diz uma coisa dessas. Olá. Olá. Olha, eu sou a Paloma. A neta da curandeira de quem você comprou uns amuletos uma vez, você se lembra? Bom, eu só estou falando tudo isso para caso você também não me reconheça, não é? Como foi com a Elisa? Shhh. O quê? Olha, me desculpe, mas eu fiquei fora muito tempo. Sim, sim, muitos anos, né? O mesmo tempo que a gente ficou aqui. Para com isso, Paloma. O quê? Chega, para de ficar tomando o tempo do Damião, tá? Não, tudo bem, não se preocupe. Eu realmente não tenho nada para fazer. Tá vendo, Elisa? É. Podemos continuar conversando. Não, 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 a gente, a gente não pode, porque de verdade nós temos muitas coisas para fazer e estamos com muita pressa, vamos ir. Por quê? Para onde? Você sabe perfeitamente para onde, não se faz de tonta, tá? Anda logo, nós estamos com muita pressa. Vamos, foi muito bom te ver de novo, Damião. Tenha um bom dia.